Tô de novo, tudo bem? De novo? E aí, porque a gente já gravou outras vezes. Não lembra de mim não? Ai, desculpa, foi mal. Não lembra de mim não. Nada pra estreia. Tem picolé? Não, obrigado. Tô no clima do carnaval agora, sem picolé. Só cachaça? Não, não, não. Tem cachaça também? Não, amanhã vou trabalhar. Vai destilar? Pô, adoraria, mas esse ano ainda não, quem sabe no próximo. Tem, só curtir. Só curtir. Olha, você deu o telefone pra menina que tava ali agora? Pode dar pra mim também? Não, eu sou casada, eram só motivos profissionais. Tá bom, obrigada. Carnaval Plus TV é muito mais da sua cara.